Bom, nós já temos algumas perguntas que estavam na nossa caixinha, foram trazidas aqui à mesa. Nós teremos dois colegas que ficarão nas laterais, com plantita e papel também, para os senhores que quiserem formularem perguntas a serem trazidas. Dona Liana, vou passar para a senhora a primeira pergunta. É mesmo do Chico a frase, não basta ser banho, tem que ser educadora? É verdade, o Chico disse esta frase muitas vezes, imagine isso há vinte e tantos anos passados. Hoje, nós estamos numa mudança muito grande com os meios de comunicação. Se a mãe não for educada, como ela poderá educar seu filho? Então, o processo de educação tem que se fazer desde cedo e terminar quando se desencabe, continua no mundo espiritual. E hoje, a maternidade, mais do que nunca, precisa ser controlada, vigiada, educada. Então, se a mãe não souber educar, não poderá educar seu filho. Doutor João, a responsabilidade na maternidade pode ser transferida? Olha, se perguntar pelo aspecto físico, a gente vai responder que óbvio que não. Mas, a maternidade não é só gerar, que já é o processo que a gente não conhece a extensão do que acontece no plano espiritual. Mas, basta dizer que o Espírito escolhe os pais, não são os pais que escolhem o filho. Então, nós recebemos alguém dentro da nossa casa, que eu falava há pouco, uma pessoa muito querida, que a gente vai descobrindo quem é e a quem veio. E nós não temos consciência da extensão da responsabilidade, como colocou Dona Nina, das palavras do Chico, que é receber alguém dentro da nossa casa, que traz um projeto de trabalho pessoal ou coletivo, como importa. E nós somos responsáveis por educar, ou propiciar que o estudo dê certo. E hoje, é um tema muito importante, que muita gente delega para a escola, o processo educativo, que não tem nada a ver com o projeto dessa criança. A responsabilidade é dos pais. Como orientar as mães que, por força das atividades profissionais, delegam a educação dos filhos a terceiros? Nos últimos tempos, até por conta da participação, uma vez maior que a mulher, do trabalho, muitas delas acabaram passando essa responsabilidade para as avós, que hoje também têm uma tarefa muito grande na educação ou outras pessoas da família. O que é importante é que deve haver sempre, como foi dito para a dona Nene, agora para o doutor João, uma orientação amorosa com relação a isso. A tarefa da educação é da mãe, é do pai. As regras, a linha, a orientação devem ser decididas pelos pais, sempre buscando o melhor para as crianças, sempre buscando a cultura dos valores. Porque não importa se isso vai ser feito pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó, o importante é que a criança receba os valores morais corretos. E essa linha de conduta sempre será definida pelas mães, pelos pais, que dessa forma transmitirão, se forem obrigados a passar para terceiros, qual é a linha de conduta que deve ser seguida, sempre com os valores morais. Dona Nena, a cura à distância é válida? Atinge seus objetivos? Bom, nós temos que saber a pergunta é sobre a cura. Existe a cura à distância que dizem que é feita e o passe à distância? Bom, nós achamos a distância, mas sempre que se tivesse uma cura, os espíritos teriam que utilizar um médium que estivesse por perto. Alguém que menos podemos imaginar. Por quê? É preciso do magnetismo do médium. No livro dos médiums, há um capítulo sobre o passe, e sobre o passe que está também dentro do capítulo da cura. É preciso insistir no magnetizador, por quê? Ele fornece o fluido e o mundo espiritual manipula. É como se fosse uma doação de sangue. Tem que ter um doador. Então, é exatamente, se você observar e estudar bem o passe, você vai ver a diferença de um passista para outro. Essa análise você deve fazer. Tome passe hoje com o João, amanhã com a Mária, depois com a Maria, e você vai ver. Se você tem sensibilidade, você vai ver que tem passistas que têm realmente um magnetismo tão grande que, ao se aproximar, você sente até o calor da mão. Outros, você toma o passe, é beneficiado, mas a carga não é tão grande. Então, sempre os espíritos precisam. O passe à distância é uma irradiação. Há casas espíritas que fazem isso, mas não se iludam. O passe precisa do magnetizador. Leia o livro dos médiuns. Lá explica. Doutor João, por que os centros espíritas são tão pouco frequentados pelas minorias, pretos, LGBT, etc., sendo que a doutrina é tão acolhedora e respeitosa para o controle? A procura parte de cada um. A casa é sempre aberta. E nós não podemos. Ao contrário, nós abrimos para todos, dizem nos estudos sociológicos a respeito às religiões, que determinados grupos religiosos acolhem mais, porque dão para aquela pessoa um sinal de pertencimento. A casa espírita nunca afastou alguém, não traz limites. Ao contrário, nós pedimos a todos vocês, se quiserem trabalhar, é a coisa mais importante que se tem. Além do trabalho, a oferta daquilo que se tem, é muito importante. Então, as minorias são bem-vindas, como é que aconteceu hoje em dia. Mas, assim, o que a casa espírita, a dona da minha irmã vai poder falar até melhor que eu, prega e pratica, é que todos sejam acolhidos e tenham a mesma valorização. A gente não pode tratar diferentemente determinados grupos, mas tem que tratar igualmente os diferentes tonos. Se não houvesse o esquecimento, não seria mais fácil e efetivo o aprendizado em cada encarnação? Assim, por que é necessário o esquecimento? Muito pelo contrário. O esquecimento é uma grande dádiva que Deus nos dá. Imagina se nós, ao reencarnarmos, e nós sabemos, porque a doutrina espírita nos ensina que o espírito sempre reencarna em um ambiente familiar, com pessoas com quem ele já teve algum relacionamento, imagina encarnarmos, encarregarmos um sentimento de revolta, de ódio, de julgança, de um pai, de uma mãe, de um filho, ou vice-versa. Então, o esquecimento do passado, ele é fundamental para que a gente possa, ao reencarnar, assumirmos os nossos compromissos e nos livrarmos de todas essas pendências que nós estamos trazendo de existências anteriores. Então, é muito importante, porque logo que o espírito volta para o mundo espiritual, ele vai se lembrar de tudo. E aí, exatamente, quando ele vai ter o momento de fazer aquela reflexão de tudo aquilo que ele tinha como compromisso e fez, ou deixou de cumprir. a pergunta é da senhora. Foi feita da seguinte forma. Vejo muitas pessoas trazerem água para serem fluidificadas e levadas para casa para beberem durante a semana. Pergunto, podemos trazer, por exemplo, sal para fazer o mesmo, cozinhar, etc., e, simultaneamente, podemos despachá-lo para outras cidades, recorrer para amigos? Bom, nós não conhecemos essa novidade dentro da doutrina carmesista. A água, Jesus dava, nós vemos, em casa maritana e tudo, agora, sal para fazer alimentação, para mandar pelo correio, é um perigo até. Muita gente vai mandar achando que é droga, não é? Então, nós corremos até o risco do século que nós estamos atravessando. A água é mais difícil de transportar, mas, se alguém pegar um macotinho de sal e mandar pelo correio, vai dar muito trabalho às autoridades para poder analisar, porque hoje se põe cocaína nos abacates, nos pneus, aí, imagina, nos envelopes. Então, não, é água, sal, não, pelo menos, na época, agora, do século, não. Doutor João, por que os livros carandestistas citam pouco as passagens e estudos do apóstolo João Evangelista? João Evangelista fez os escritos dele muito tardiamente, ele já estava bastante idoso, e ele tinha a maneira dele de interpretar as coisas. Veja bem, ninguém está diminuindo o João, e é um fato para mim, é difícil de entender na sua extensão. Ele tem coisas maravilhosas. Nós sabemos que a idade de Jesus foi falar pouco para dizer muito, mas João, além de tudo, ele traz alegorias em cima daquilo ali. Eu, para mim mesmo, eu digo que eu preciso amadurecer muito para entender João. Quando eu pego o Paulo, eu me sinto em casa, ele fala para mim, com toda segurança. Então, cada um entende de uma maneira muito especial. Mas João é alguma coisa muito para a gente alcançar ao longo da vida, ao longo do tempo. Eu falo que precisa de muita maturidade, mas precisa de muita intuição, além de conhecimento. João é citado na Casa Espírita, mas assim, é que a gente se sente muito melhor com um ou com o outro. então, no meu caso, vocês vão me ouvir falar muito sobre Paulo. Aliás, eu falo para todo mundo que convive comigo. Eu sou paulista demais. Carlos, até que como podemos afirmar que a paciência é o equilíbrio para seguir nas horas mais difíceis? a paciência é um dos grandes desafios que nós temos no nosso processo de educação e evolução. Porque a paciência exige que a gente tenha um comprometimento em entender o próximo e se colocar na posição do próximo para poder avaliar. E isso é uma coisa muito difícil. A chamada empatia é um dos grandes desafios que nós temos na natureza humana. Porque nós somos sempre habituados a fazer avaliação sobre o nosso ponto de vista e nunca nos colocamos no lugar da outra pessoa poder fazer essa avaliação. E ser paciente sobretudo é procurar entender que a outra pessoa tem aquele tipo de comportamento. Então, é um grande desafio e sem dúvida a doutrina espírita nos ensina muito sobre a paciência e como devemos entender o nosso próximo antes de fazermos qualquer tipo de avaliação e de julgamento. que sofre com ingratidão e rejeição em mesmo. Estudar e conhecer a lei da reencarnação. A lei da reencarnação explica exatamente por que isto. É uma rejeição que muitas vezes o próprio filho não gostaria de ter, mas ele tem requisitos, recordações de passado. então, quem conhece a lei da reencarnação, quem estuda, quem conhece a doutrina espírita, vai compreender e aprender a tolerar mais e amar ainda mais, porque exatamente ele terá seus motivos. Doutor João, como combater o auto-vampirismo? Olha só, assim. Define-se o vampirismo ou vampiro, segundo André Luiz, que a gente encontra no livro Entre a Terra e o Céu e também no André Luiz com uma definição muito interessante, dizendo assim, que vampiro é todo aquele que usufrui da energia alheia indevidamente, seja essa energia alheia, material ou espiritual. Então, nós encontramos aqui no nosso meio de encarnados inúmeros vampiros, dentro de casa inclusive. Agora, eu acredito que a pessoa tenha colocado o consumo da própria energia, ele não está roubando de ninguém, pode ser classificado por vampiro. Então, o desperdício da sua própria energia, isso sim é importante. Diz a psicologia moderna, dizendo o seguinte, o pior detrator de nós mesmos somos nós, a pessoa que mais joga contra a gente somos nós, não são os outros. Então, como a dona Aneta falou, a gente precisa se conhecer bem se conhecendo, nós aprendemos aquela frase de Jesus, que é do Evangelho. O Evangelho tem tudo. Então, ele diz assim, olhar, vigiar e orar. Olhar, não olhar para os outros, é olhar o que está acontecendo com a gente, fazer uma análise da gente mesmo, o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo alguma coisa de benefício ou em meu detrimento. Vigiar, não é para desconfiar dos outros, é para vigiar a gente nas nossas atitudes, é vigiar a gente como a gente reage ou proage em direção a cada situação que nos acontece. Porque a nossa ideia é de que tudo o que nos acontece é contra a gente. Ah, eu vim aqui na terra para pagar a dívida. Não, você vem aqui na terra para aprender. Então, você vai ter desafios, que são chamadas provas necessárias, que nós estamos em um mundo que essas são provas, provas necessárias. Então, o que eu devo fazer? Eu devo fazer uma observação de tudo que aparece para mim e aproveitar o que tem de benefício naquilo. E tem a prece. Por que a prece? É a ligação, é a sustentação. Eu falei na prece inicial que todos nós somos necessitados. Nós, a primeira visão do plural, eu e Jesus foi muito claro no segundo monte a respeito dos aflitos. Somos todos nós. Então, a gente precisa aprender a olhar para a gente e não para os outros. Carlos, como podemos identificar que algum familiar está com sua saúde mental abalada por causa da sua condição espiritual? Essa é uma condição que nós precisamos sempre olhar é o seguinte. Deus se socorre da criatura através da própria miniatura. Então, muitas vezes, as pessoas que estão próximas a nós, começando já pelo círculo familiar, as pessoas mais próximas, são aquelas que muitas vezes exigem da gente a atenção. É olhar o comportamento, é olhar a maneira como elas enxergam a vida, é olhar como elas enxergam as dificuldades, porque dificuldades todos nós as temos. Ninguém está aqui a passeio. Todos nós estamos com compromissos assumidos antes da nossa desrecarnação e com sentido de alcançarmos a perfeição, que é onde o Pai quer que todos nós estejamos. Então, ao observarmos as pessoas que estão próximas por nós, nós começamos a realmente notar como muitas delas nos colocam as situações em que nós precisamos ficar atentos. Há pouco tempo eu falava da paciência, mas é importante falar do carinho, é importante falar do amor, é importante falar da atenção, porque certamente no nosso círculo de relacionamento é onde nós temos bem próximos de nós as pessoas que mais exigem que nós pratiquemos aquilo que Jesus nos ensinou como o primeiro ensinamento, amar ao seu próximo. É amando ao próximo que nós ajudamos a conviver todos esses problemas. Dona Lina, o aborto tem perdão? O espírito abortado sente dor? Como ele é recebido após o acontecido? imagina se não tivesse perdão. Tudo tem perdão porque Deus é infinito, Pai. E é lógico que nós temos a lei é o perdão para aquela que aborda. Mas a lei do perdão é o conhecimento que ela deve ter. quando uma pessoa comete uma falta para ser perdoada não basta só que o perdão venha. Ela tem que merecê-lo também. Isso é a justiça divina que é muito maior que a justiça dos homens. Então a pessoa que aborta e depois se arrepende ela deve trabalhar em favor de alguma coisa para que os espíritos possam aquele que foi abordado até perdoá-la também porque ele é recebido no mundo espiritual como aquele que foi rejeitado e às vezes ele bate a porta dessa mãe mais de uma vez. Então se ela tiver conhecimento ela talvez não receba naquela hora que ela achava que era indivíduo para ela mas pode receber depois ou na segunda vestida ou na terceira ele vai ser parado porque se ela não receber ele reencarnará com outra pessoa outra mulher mas aquela que abortou assume o compromisso e esse resgate ela terá que fazer honesta e às vezes até na próxima como aquela pergunta anterior talvez porque o filho tenha rejeição pela mãe talvez recordação do passado então o amor tem suas consequências nesta vida até no mundo espiritual o amor o amor doutor joão às vezes é bastante sedutor o pensamento da desistência desistir do trabalho fugir das pessoas desistir da própria vida como fica em paz como ficar em paz com as dificuldades da vida e consequentemente afastar esses pensamentos de desistência o ser humano é especializado em duas coisas no campo do relacionamento consigo cumprir com as pessoas a primeira delas é a justificativa a gente justifica atitudes que a gente sabe que não são devidas não são no mínimo urbanas quer dizer, quiçá, cristãs a gente sabe que está fazendo coisa errada porque nós carregamos dentro de nós como diz a pergunta 621 de Vídeos Espíritos onde está escrita as leis naturais ou leis divinas na consciência do próprio homem todo mundo tem consciência então as vezes a gente toma atitude apoia determinadas atitudes como justificativas sabendo que não está certo e a segunda característica do ser humano muito desenvolvida é a funga fugir das responsabilidades a coisa está difícil eu caio fora se eu não tenho coragem de cair fora de fazer uma atitude espetaculosa pouco eu raciocino que para mim não é legal como é que as pessoas vão me ver como é que as pessoas vão entender eu fugindo eu simulo estar bem e produzo aquilo que são as fugas pessoais que eu passo a jogar contra mim mesmo como foi a pergunta anterior e me escorrega em situações em fugas como por exemplo no algonismo na preguiça deixa as coisas acontecerem elas se evoluam cada vez mais então gente quando a gente fala de doutrina espírita a gente fala de três coisas a consolação o esclarecimento e a oportunidade da educação então quando a gente fala de consolação porque nós todos somos necessitados de consolação tudo aí falou a dona Nena falou eu já falei que nós vivemos aqui numa terra de próprios de expiação eu mando muito claro ao dizer que o plano espiritual se esforçou para colocar a gente no melhor lugar com o melhor grupo familiar no melhor ambiente com as melhores possibilidades para que a gente tenha a vitória sobre nós mesmos e não sobre o mundo então veja bem a gente precisa ter essa certeza constante agora vamos ser muito claro não é fácil viver nesse mundo porque nós somos ainda espíritos impuntos para não dizer ignorantes nós ainda somos espíritos que precisamos de ajuda constante então procuremos ajuda na prece procuremos ajuda no trabalho e na valorização de nós mesmos isso é um tema do homem Carlos por que as crianças pequenas tem tanto medo do escuro elas estariam vendo espíritos como ajudar nesses casos então essa questão normalmente as crianças tem se pode chamar de algum tipo de insegurança com relação a isso a questão de uma criança ver ver espírito a gente sabe que muitas vezes o espírito pode realmente se mostrar pode aparecer por algum motivo ou outro mas o que a gente deve olhar sempre é que muitas vezes é uma questão de insegurança dessa criança por isso que é muito importante desde desde da eternidade que a criança aprenda a fazer a sua oração que a criança aprenda também a se preparar para dormir bem porque tudo isso nesse processo é fundamental para que a criança tenha também o seu filho como o espiritismo explica o homossexualismo qual a visão sobre o assunto bom não existe realmente a explicação sobre determinado assunto de sexo por exemplo porque é uma opção de sexo então como se explicaria esta posição de sexo me perdoe ou aquela ou outra isto não existe e a explicação do espiritismo que a afinidade quando existe o amor o amor não a constituição veja bem o amor é diferente da troca de parceiros então não mas quando existe amor a pessoa não vê nem o sexo ela vê o sentimento agora a posição o ato a doutrina espírita que eu conheço não tem explicação tem no tojo na codificação não fala sobre as posições de sexo e nem estuda o sexualismo estuda o amor é diferente se existe o amor o respeito por que censurar por que a doutrina espírita censuraria apenas porque a pessoa não veio do mesmo sexo então existe interpretação agora realmente é preciso ser estudado porque muitas vezes há sim a desvirtualização do ato não existe o amor que se desquisse perdonaria ele estaria através de anos e anos sem trocas do parceiro então isso é que deve ser estudado doutor João considerando que o plano espiritual é semelhante ao plano físico existem lá no plano espiritual algo semelhante às bactérias de vírus é muita é muito interessante essa pergunta também é outra pergunta de uma extensão de resposta assim extremamente rica na introdução do livro Nosso Lar o André Luiz é muito claro ao dizer a doutrina espírita inicia o ato de levantar o véu para mostrar a existência do plano espiritual alguma coisa isso é só começo mas a gente encontra na introdução do livro Missionários da Luz não desculpa nos primeiros capítulos do livro Missionários da Luz a respeito das larvas e dos produtos microbianos da pátria do mundo espiritual isso é verdadeiro gente nada do que acontece aqui na terra é diferente do que existe no mundo espiritual aliás ao contrário tudo o que nós vivemos aqui é uma uma coisa que já aconteceu no mundo espiritual e mais ainda eu costumo dizer que assim nós estamos no mundo espiritual é muito importante que não se faça uma distinção entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados porque a gente tem a pretensão a ideia de que nós somos o centro do mundo ainda e que o mundo espiritual é uma cópia da gente ao contrário é tudo igual e eu brinco com as pessoas dizendo o seguinte olha que eu conto o centro de todo mundo nós somos espíritos no momento encarnado de forma transitória então tudo o que acontece aqui dentro com a gente existe no mundo espiritual os doentes da tuberculose os doentes da rancelia os doentes dos cânceres e quem lê com o André Luiz ele ficou oito anos no umbral ou um câncer no intestino demorou um ano no hospital em nosso lugar para poder sarar com o tratamento então tudo é igual e não adianta sair daqui doente a gente vai segurar com o mundo espiritual o que o espiritismo diz sobre os ciúmes é um sentimento baixo ou é normal sentir junto com a mão os ciúmes como todo como todo sentimento ele é o resultado de algo que muitas vezes se desvirtua daquilo que deveria ser o padrão real então as pessoas que alimentam o ciúme normalmente são pessoas que alimentam dentro delas uma insegurança e isso é uma coisa que realmente é preocupante porque isso pode subir proporções que nós sabemos que acontecem que são proporções muito grandes e que podem realmente ocasionar situações muito críticas nesse todo tipo de comportamento que a doutrina nos ensina é que nós precisamos educar os nossos sentimentos esse é o processo de educação quando nós evoluímos quando nós aprendemos quando nós conhecemos o nosso próximo nós vamos diminuindo essas situações de insegurança isso vai para qualquer tipo de sentimento então devemos sempre lembrar o que a doutrina espírita traz para todos nós é um processo de educação educando os nossos sentimentos educando os nossos pensamentos nós vamos educando os nossos hábitos os nossos comportamentos e aí vamos aprendendo a lidar de uma maneira mais correta com esse tipo de situação doutrina a nossa consulente aqui diz o seguinte ela tem um ex-marido há cinco anos que não para de atormentá-la e perseguir brigando até hoje nos processos de divórcio e alimentos aí a pergunta como faço continuo firme aguentando porque é carma ou podemos cancelar esses compromissos no mundo espiritual querida há compromissos que nem no mundo espiritual a gente consegue resolver com uma só encarnação às vezes precisamos de várias encarnações pelo que eu entendo nesta pergunta seu marido se enquadra nessa e você logicamente também então tenha paciência às vezes a única coisa que vai separar vocês é aquilo que nem quer o desencarno mas às vezes vai para o mundo espiritual e é a tal história do obsessor não deixa você ser feliz então aguente agora que se desencarnar vai ser pior doutor jo a pergunta é a seguinte como perdoar um parente de temperamento difícil de atitude de desprezo e intransigência perante mim mesmo com tantas tentativas que tenho feito de praticar uma boa convivência na família não tenho conseguido deve continuar assim dona Nina tem uma dica ali o evangelho diz assim orai pelos que tiverem mal orai pelos inimigos então não precisa de muita prece mas precisa de compreensão mas dentro de prece e compreensão a gente tem que saber que cada um vai dar aquilo que tem então a brincadeirinha de um senhor nas redes sociais que está com uma caneca de café alguém esbarra no ombro dele e cai o café aí a pergunta que ele faz assim por que caiu o café as pessoas não dizem porque esbarraram não porque tinha café na caneca cada um derrama aquilo que tem se ele só pode dar aquilo você não pode esperar mais do que ele pode dar infelizmente dentro de casa seja o marido seja filho seja o parente próximo ele vai dar aquilo que ele tem se ele não tem para dar vamos ter paciência com ele um dia ele acorda e um dia vai ajudar a gente mas a gente não pode é reagir e sim proagir não pode exigir dele aquilo que ele não pode dar mas ter consciência de que nós sim damos aquilo que nós temos como ajudar uma pessoa se permitida a obsessão mas que não procura ajuda muitas vezes esses processos são processos difíceis de serem conduzidos porque como já foi dito muitas vezes nós colocamos a culpa no outro nós colocamos a culpa no nosso destino nós colocamos a culpa na injustiça de Deus e não paramos para olhar que está dentro de nós a solução desse problema nós somos antenas e nós captamos aquilo que está próximo daquilo que nós pensamos então enquanto nós estivermos com os nossos pensamentos voltados para coisas negativas nós vamos estar sempre captando pensamentos e acompanhamentos negativos então nesse momento é muito importante que se oriente a essa pessoa nós sabemos que muitas vezes é um processo difícil mas que ela consiga ter um pouco mais de equilíbrio que ela procure ter talvez uma boa leitura ou que você possa nesse momento até ajudá-la no sentido de ser um bom ouvinte de dar bons conselhos que a partir do momento que as pessoas vão começando a ter essa higienização na sua forma de pensar as coisas vão ficando mais fáceis e elas começam a estar mais bem preparadas para receber e atrair o que tem de melhor Dona Mena o espiritismo tem avançado muito na internet como distinguir o certo do errado bom para você distinguir certo e errado da internet não é só do espiritismo não é em tudo é por isso que ele é um perigo de deixar uma criança uma adolescente a sua educação através da internet o dia inteiro olhando porque é exatamente o perigo tem as suas vantagens e tem realmente as desvantagens agora como conhecer conheça o espiritismo você só sabe se uma coisa está certa ou errada se você não concesse o processo correto então buscar uma casa bem orientada estudar as obras boas através do conhecimento de quem traz essas obras a luz da doutrina espírita já é você está se preparando para discernir o certo e o errado agora o bom senso manda que você não fique em casa assistindo pela internet quem você não conhece não sabe o que fala o que diz é às vezes a meta que ele tem é outra não é a que perde a doutrina espírita então procure uma casa bem orientada procure os núcleos de estudo conheça as boas obras se tiver tempo leia também as que não são boas exatamente para fazer comparação porque eu estava falando hoje que a pessoa que escreveu o livro foi fantástico que o filme foi um sucesso o nome da rosa ficou um tempo enorme numa biblioteca fazendo pesquisa para depois fazer o filme como é que vai se fazendo assim conheceu na internet tem bom curso quem fala é fulano ah fulano disse o que o Chico disse é o pedrano você conhece a vida dessa pessoa você sabe o que ele fez você vai confiar porque você não passará de uma criança aquela que vai para a televisão e aceita tudo porque é colorido desenho bonitinho vê o patinho vê as coisas bonitinho é uma criança imatura dentro da doutrina eu vejo muita pessoa aqui às vezes recomendar curso pela internet ora porque não faz aqui na casa a recomendação dos bons livros estude analise agora realmente se não quer se acomodar e ficar fazendo o seu curso de doutrina espírita que é uma vida inteira muitas vidas pela internet vai entrar bem bom nós estamos encerrando a nossa mesa redonda de hoje a próxima se realizará na última segunda-feira do mês de maio e vamos passar no aviso então antes do encerramento definitivo que trata de ser o seguinte na próxima segunda-feira dia 6 de maio a partir das 14 horas nós estaremos inaugurando o abrigo o nosso passar dia das mães ele estará muito bonito com muitas novidades presentes coisas muito diferentes e boas então estão todos convidados a partir então da próxima segunda-feira às 14 horas participarem desse evento aqui para ajudar nas obras assistenciais da casa e vamos pedir então nosso amigo Carlos Tugler que nos conduza a prece final Mestre Amado Jesus elevamos a voz os nossos pensamentos Senhor te agradecemos pela oportunidade de aprendizado na noite momento que tivemos para que fechemos sobre os nossos comportamentos sobre as nossas insegurança sobre as nossas dúvidas e te recordando Senhor nas lições sempre amorosas do orai e vigiai e do autoconhecimento que nós possamos a partir de cada pergunta de cada resposta de cada reflexão buscarmos o melhor caminho que nos conduza ao nosso crescimento espiritual e moral reconhecer reconhecer o Senhor das nossas dificuldades reconhecer o Senhor das nossas fraquezas e te rogamos Mestre Amado as tuas bênçãos e a tua ajuda sempre amorosa a nos fortalecer no caminho do bem e no indecimento e na prática das lições do teu evangelho de amor sustenta-nos Mestre Amado nessa jornada que o Senhor que seja ao nosso lado nos guiando ilumina dos nossos passos fazendo com que possamos colocar em prática cada dia através do convívio com o nosso próximo as lindas missões do meu evangelho que o Senhor sempre deixou através dos tempos e te pediu o Senhor humildemente ser conosco hoje e para todos que assim seja e para todos